Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything, all at once I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Salve, salve galera, eu sou o Serquilho Estamos aqui na São Paulo Paraquedismos Para acompanhar mais um salto duplo O nosso passageiro da vez é o Murilo Bora lá conhecer ele, ele já deve estar bem embarcado Vamos lá Olha ele lá, o pessoalzinho todo lá Aê Murilo, cadê o Murilo? Cadê o meu passageiro aí que está perdido? Está escondido aí em cima? Murilo? Quem que é? Tem dois? Só você? E aí garoto, preparado? Pronto para soltar? Bora lá, eu vou te acompanhar nesse piano Fechou? Não, eu vou te ver Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me I'll keep setting it up And face the fresh it has Feel my chest, melanin' In your head Clasping to control So I better hold on Clasping to control Eita! Bora! Agora eu tenho mais volta! Tem sim! Só de paraquedas! É verdade! Bora lá pra cima? Demorou! Tchau, caramba! E aí, Nunoiló? Como é que tem um passeio aí? Tá de boa! Tá de boa? Ela tá suave, não sabe o que vai acontecer Mais ou menos, mas... Entendo! Bom, o que acabou de chegar, hein? É mesmo? É! Ó! A gente não sabe onde a gente acabou de chegar Tá vendo o ponteirinho? Sim! Na metade do caminho! Bora lá pra cima? Tem mais aí, né? Tem muito mais! Só tá na metade! Morou! Vamos lá pra cima? E aí, até daqui a pouco então, garoto! Valeu! Nóis! Tchau! 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 E aí! É ae, garoto! Valeu! Caralho! Valeu! Tchau! E aí! ru! Opa! Nós temos dois anos! Eu tenho quando. É a melhor sensação do, quero sair do avião! Eu acho que o que dá mais emoção é o avião, a saída do avião é o som da barriga. É isso aí galera, Murilo, Terra, Serquilho, é nóis, São Paulo da Argueriza.